Não foi dessa vez Saí pra te esquecer e te encontrei No barzinho mais bombado da cidade Tinha possibilidade Se eu quisesse fugir Tinha nem pisada ali E cê também não arriscava Tanto assim Te carei na cara dura E cê perdendo a postura Foi me dando agonia Pra sair Não deu dois minutos Vazamos dali Teve uma trégua na briga Pra uma recaída Arrancou, teve não Teve só dois sem noção Fazendo amor com malícia E os beijão de língua Até o nosso colchão Deu três tapinhas no chão Teve uma trégua na briga Pra uma recaída Arrancou, teve não Teve só dois sem noção Fazendo amor com malícia E os beijão de língua Até o nosso colchão Deu três tapinhas no chão Fazendo amor com malícia Chega mais sapatão Chega mais sapatão Se eu quisesse fugir Tinha nem pisado ali E cê também não arriscava Tanto assim Te encarei Te encarei na cara dura E cê perdeu a postura E foi me dando agonia Pra sair Não deu dois minutos Vazamos dali Teve uma trégua na briga Pra uma recaída Arrancou, teve não Teve só dois sem noção Fazendo amor com malícia E os beijão de língua Até o nosso colchão Deu três tapinhas no chão Teve uma trégua na briga Pra uma recaída Arrancou, teve não Teve só dois sem noção Fazendo amor com malícia E os beijão de língua Até o nosso colchão Meu três tapinhas no chão Sapadão, Matheus Queua Básico, Pilto, Alê! édou